Parabéns, senhoras e senhores! Parabéns, senhoras e senhores! Seguindo a entrada, a gente campeonato! Tudo pra você? Obrigado, obrigado! Obrigado por ter vindo aqui e se demorar com a gente! Agora, Diego! Lorena, o WhatsApp é o que você quer virar! Vai deixar o teste, eu gosto da tarde! Porque eu fui ligar, eu fui ligar! Vem vir! 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 E não me chamar, eu sou alguém que me ama E não me chamar, eu sou alguém que me ama O que te dá, é um que te dá, ele filha Até a vida, abenço, abenço, abenço A vida, abenço, 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 abenço Alguém me abenço, 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 abenço Sem o mundo te quer, mas amor o que fizemos Morro que a gente sabe que o desejamos é que o desejamos Eu não vou dar, eu não vou dar, eu não vou dar Eu não vou dar, eu não sou nunca, eu não sou nunca Eu não vou dar, eu não vou dar Eu não vou dar Amém. 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 Amém.